Querido Papai Noel, neste Natal, o que eu quero é que você não venha me trazer presentes. Essa tal de pandemia não acabou e você é do grupo de risco. Prefiro não ter você esse ano, mas ter em todos os outros da minha vida. Até porque, se você não vier, vai contribuir para o presente que eu mais quero. Estar sempre perto de quem eu amo. Eu vou ficar acordado, esperando você não aparecer. Agora é sua vez de ser um bom menino.